A Luz de Gonçalves de Brito A Luz de Gonçalves de Brito Recientemente escribió sobre las relaciones entre el yo, el cuerpo y la tierra Desde el punto de vista de la fenomenología y el postestructuralismo Sus intereses de investigación académica abarcan la espiritualidad, la ecología, el género y las religiones afro-brasileñas Vamos agora colocar o vídeo Olá Olá, eu me chamo Luz Gonçalves Brito Eu sou antropóloga, poetisa e música Moro em Porto Alegre, sul do Brasil E eu venho contribuir com uma fala Que denominei A Cura do Self e da Terra Bem, essas reflexões que eu vou trazer Elas estão baseadas na minha pesquisa de doutorado em antropologia social E essas reflexões provém de entrevistas e pesquisas de campo realizadas com ambientalistas de diversos matizes Então são pessoas, grupos, coletivos, ambientalistas, comunidades ecológicas, ecovilas No sul do Brasil e no sudeste do Brasil E também na Califórnia Que eu tive a oportunidade de estar lá e conversar com essas pessoas Um conjunto grande de mentes e de ideias e conceitos Então é isso Preciso trazer para vocês alguns conceitos acerca dessa pesquisa E acerca do contexto dessa pesquisa Primeiro, a noção de self O que é que eu vou entender como self aqui nessa conversa? Self está sempre imerso em relações sociais E imerso na contextura do mundo Então o self é relacional Não existe um self isolado ou como um indivíduo Fora das tessituras da sociedade, da cultura, da história E de todas essas relações que se estabelecem Que constroem a personalidade e a jornada Do ser em sua existência no mundo O outro conceito importante é o conceito de mundo Que é uma ideia abstrata Que em geral inclui Tanto o aspecto físico Como o aspecto experiencial Isso significa o quê? Que quando falamos de mundo Estamos falando tanto da terra em que vivemos Como também das experiências que nós temos enquanto seres Através das nossas relações sociais Então existe tanto o mundo que está fora Como o mundo que está dentro Esse mundo que está dentro de nós É um mundo que se revela através de uma alteridade imanente De uma alteridade íntima E de uma experiência do sagrado Que acontece dentro da própria pessoa Através de uma conexão que se estabelece com a terra E com a natureza Com os elementos da natureza Com todos os seres vivos que existem no mundo A pessoa, nesse processo de percepção Encontra o mundo dentro de si E descobre que o corpo da terra Se emaranha a seu próprio corpo É uma ideia simples Mas basicamente Tem uma relação com a água Os corpos de água E o sentido fenomenológico Do entendimento de que nossos corpos Também são corpos de água 70% do nosso corpo é composto de água E a água é um elemento fundante Integrativo Importantíssimo No contexto do planeta terra Então a continuidade Entre os corpos de água da terra E os nossos corpos de água Que são antropomorfos Estabelece uma possibilidade De entender essa alteridade Essa alteridade íntima da terra Que está dentro de nós também Então quando eu olho para a terra Dentro e fora Existe um paradoxo Porque a terra É ao mesmo tempo Um ambiente No qual nós estamos imersas E imersos E às vezes A própria terra Se apresenta Como um outro ser Um outro ser Com o qual eu posso Estabelecer uma relação Percebendo-o como um ser Diferente de mim E percebendo a terra Como um ser fora de mim Então ao mesmo tempo Que a terra está fora Ela está dentro Percebem o movimento? Então essa percepção Da relação intrínseca Entre a eu O self A pessoa E a terra É uma experiência Transformativa É isso que eu tenho ouvido De muitas pessoas Que entender a conexão Que nós temos Enquanto seres humanos Com os outros elementos Não humanos Dentro do contexto Experiencial e existencial De compartilharmos A mesma terra Essa percepção Ela É uma experiência Transformativa Que incita E nos traz Um impulso De agir No mundo Então em vez de uma experiência Mística Espiritual Interna A minha experiência A minha experiência Do sagrado Passa A ser uma experiência De cuidado De mim O cuidado de si O cuidado da terra E o cuidado De todos Os outros seres Humanos e não humanos Que existem Nessa terra E é isso que eu estou chamando De processo de cura Do self e da terra Porque a partir do momento Em que eu procuro Estabelecer Essa relação De conexão E entender Na verdade Que essa relação De conexão Sempre está presente Antes mesmo De eu nascer Essa consciência E esse entendimento Propiciam Um processo curativo Como isso acontece É simples É bem simples Para além das ideias Filosóficas Que eu trouxe Entender a nossa conexão Com o mundo não humano Com o mundo mais que humano É simplesmente Uma questão De perceber Sensibilizar-se Abraçar Uma árvore Ouvir A poesia A melodia A sonoridade Dos rios Dos mares Das ondas Que quebram Na praia Nas ondas Que se encontram Com a areia Da praia Respirar o ar puro Ofertado carinhosamente Pelas plantas Por cada Cada árvore Em um ambiente Que vivemos E um ambiente Com o qual estamos Interrelacionados Interrelacionadas Interrelacionades O tempo todo Essa experiência De conexão É uma experiência Transformativa Uma experiência De percepção Da conexão Existente Entre o self E a terra E essa experiência Não se limita A uma transformação Pessoal Porque ela Impele O desejo De que outras Pessoas Possam Entender A beleza E a verdade Dessa conexão Estabelecendo Uma relação Harmoniosa Respeitosa Com o ambiente A partir De uma percepção Sagrada Do ambiente Existem Várias Implicações Importantes Para isso Inclusive O entendimento De que Espiritualidade Apenas Se completa A partir Do momento Em que Eu busco Ressoar A minha Transformação Interna Com ética Respeito E responsabilidade Ressoar Para fora De mim A minha Transformação Interna Ela se transforma Numa transformação Social Uma transformação Que é a transformação Do mundo Também Porque o mundo Não está separado Do self Se a transformação Do self É possível A partir E através Dessa transformação Do self Também é possível Transformar o mundo E tenho como hipótese De que O sentido E a percepção Sagrada do ambiente Dentro Desse entendimento Da Sempre presente Conexão Inter-relação Entre o self E a terra É Uma Das formas De transformar O mundo Obrigada Agora sim Obrigada Pela sua participação Linda Luiz Brito Luiz Gonçalves Brito É realmente Interessante Você trazer Algo Virou uma tese De doutorado E E essa conexão A gente até falou antes Da conexão Com a terra O que a gente perdeu Foi isso A gente se desconectou Da nossa essência divina Porque a gente se desconectou Da natureza Então O The World United Tem a honra De te apresentar O certificado De participação Na terceira edição Do The World Parliament on Spirituality De 2020 Da América do Sul George Bem Agradecemos A participação De Luz Gonçalves Brito Com 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 estas Enseñanças De sua experiência Em la vida Pois bem E E Presentamos O certificado De Luz Gonçalves Brito Por sua participação Em este Tercer Parlamento Mundial Em Spirituality Sur América Obrigada 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 Obrigada